Vamos falar agora do Botafogo, virando a página aqui no Bate Pronto da Jovem Pan, você que nos acompanha em todas as plataformas, pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Sports, porque o Botafogo fechou a contratação de Luiz Henrique, atacante do Betts. O Alvin Negro vai adquirir o atacante de 23 anos por 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais na cotação atual, valor que inclui ainda possíveis metas e bônus. Inicialmente, John Textor negociou a compra para o Lyon, que também pertence ao seu grupo, o Eagle Football. No entanto, depois de reuniões, o empresário decidiu que o investimento será feito pelo Botafogo. Por contrato, o jogador irá para o Lyon no futuro, mas a data ainda não está certa. A intenção do atacante era continuar no futebol europeu, mas ele foi convencido por Textor a retornar ao Brasil para ter mais tempo de jogo. O projeto, com o caminho traçado para o retorno ao Velho Continente, também foi primordial para esse aceite do Luiz Henrique, ex-atacante do Betts, agora se juntando ao Botafogo, ao grupo do John Textor. O Luiz Henrique se torna a maior contratação da história do Fogão, a quinta maior do futebol brasileiro em valores corrigidos, atrás apenas do Carlos Tevez, Arrascaeta, Edmundo e Pedro. Em valores absolutos, é a maior da história do país. Mas tem esse detalhe, né? Porque chega para o Botafogo, mas no contrato disse que ele vai vestir a camisa do Lyon em determinado momento, numa data que a gente ainda não sabe. Mauro César, o que falar dessa contratação do Botafogo? Luiz Henrique, que vinha sendo monitorado aí, disputado por outros times, o Botafogo foi lá e venceu a concorrência, Mauro. É, vamos lá. O Corinthians disse que queria contratar, mas não tinha a menor condição. Zero chance. Mas, razões óbvias, né? O Fluminense só se manifestou porque o Flamengo quis o jogador. Aí o Fluminense que revelou, ah, não, o Flamengo vai, então também vou tentar. Também não tinha condições para isso. E o Flamengo fez uma proposta que, obviamente, eu venho falando isso aqui já há vários dias, a chance era mínima. Por quê? O Flamengo queria jogador por empréstimo. Que diabo que o clube espanhol, Betts, emprestaria um jogador que não vinha sendo titular, mas foi titular nos dois últimos jogos, né? Mas que entra sempre no time, e a temporada passada dele foi boa. Vender é uma coisa. É dinheiro que entra, eles investem em outro jogador, que lhes interessa mais. Agora, emprestar, troca do quê? Quer dizer, a proposta que o Flamengo fez, me pareceu sempre uma proposta assim, o Tite queria o jogador. Ah, vamos tentar. Então fazemos a tentativa. Eu achei errado. Acho que o desagido de cara tinha que falar, Tite, não temos condições de fazer uma proposta para ele, porque nós estamos contratando já o Delacruz, o Vinha, que é um lateral, só tinha um lateral no elenco, o Flamengo precisa de um zagueiro, muito mais do que um ponto à direita, né? Que seria essa a expectativa do Tite. O Flamengo tem o Luiz Araújo, tem o Matheus Gonçalves, que é um jogador da base que atua por ali, que é um jogador promissor, que jogou agora o brasileiro pelo Bragantino e voltou. O Delacruz pode jogar por ali, o Gerson pode jogar por ali, aí mudando um pouco o desenho tático do time, não tendo um ponto a mais incisivo, mas o Tite jogava com o Jadson nessa função no Corinthians. Quer dizer, ele gosta de jogador ser um ponto armador. O Everton Ribeiro fazia isso, ele levou para a Copa do Mundo, o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro foi muito mais na carreira um meia pela direita do que um meia central. Então, eu acho que não deveriam nem ter tentado dessa maneira. Se é para chegar e fazer uma proposta como essa, não é melhor não fazer nada, só desgastou o clube. Agora, essa contratação, assim, a gente tem que entender que é uma contratação do John Textor, não é do Botafogo, ela é do John Textor. O Lyon, aqui estou com dois colegas que acompanham bastante o futebol francês. O Lyon esteve um bom tempo na zona de rebaixamento, né? Aí venceu em três jogos seguidos, saiu do Z3. Acho que voltou para o Z3 agora, né? Voltou? Não, ali agora essa rodada. Mas tinha saído porque tinha vencido três jogos seguidos no final do ano. Conseguiu sair. Mas ainda luta contra rebaixamento, né? Quer dizer, está ali remando. E o John Textor teve que contratar jogadores agora nessa janela, porque é necessário, antes que o time se afunde de vez e vá parar na segunda divisão do futebol francês. O Lyon, o Lyon hoje não é nem um clube... Décimo sexto. Voltou, né? Voltou. Então, que lá são 18 times, né? 18 times. O Lyon, ele hoje não é um clube atraente para determinado patamar de jogadores? Por quê? Você vai para o Lyon fazer o quê? De brigar contra rebaixamento? Vai disputar a Champions na temporada que vem? Não, não vai. Vai disputar a Liga Europa? Provavelmente também não vai. Teria que fazer uma campanha fantástica de recuperação. Então, é um clube que ele está num momento muito delicado. Uma temporada difícil de tentar se reconstruir e ficar na primeira divisão para a outra temporada buscar coisas maiores. E é um clube grande. Foi hegemônico na França. Naquela edição da Bolha em Portugal, lá da pandemia, da Champions League, ele eliminou o Manchester City, né? Então, assim, não estamos falando de um time pequeno. Então, o John Textor, ele tem o Lyon como... O Lyon é a ponta de lança dessa Eagle, esse conglomerado de clubes dele. Aí tem o clube da Bélgica, né? Que é o... Molenbeek. Molenbeek, né? Que é um time pequeno, que é dele. Ele é acionista do Crystal Palace, lá da Premier League, mas não é majoritário, tem menos de 50%. Não é ele que manda, embora ele tenha ali uma influência bem razoável, claro. Tem o Botafogo, tem um time também amador nos Estados Unidos, na Flórida, uma coisa assim, que é uma coisa menor. Então, vamos trabalhar aqui com três clubes nos quais ele manda. Lyon, Botafogo e esse Molenbeek aí da Bélgica. Ele contratou dois atacantes agora. Um chamado Fofaná e o outro chamado Orbán. Um centroavante e um ponto. Esses caras jogavam no Genk, na Bélgica. Foram contratados. Eles vão jogar. Eu estava conversando com um colega ontem sobre isso, inclusive, um colega que acompanha mais o futebol francês. Ele estava falando, Mauro, se o Luiz Henrique vai para lá hoje, ele fica na reserva, não vai jogar. Ele vai sair da reserva do Betis. Então, o que ele faz? Ele faz o movimento de colocar o jogador no Botafogo. Traz para o seu habitat, no Rio de Janeiro, num clube carioca. Ele é do Rio, do Fluminense, começou no Fluminense, aliás. Tenta recuperá-lo, ter sequência de jogos. E aí, vai bem? Lyon. Não vai bem? Fica mais um pouco no Botafogo. Então, qualquer coisa que se fale hoje. Ah, vai ficar seis meses, um ano, um ano e meio. É chute. Porque quem vai definir é o John Textor. E vai definir de acordo com o quê? Com o olhar dos negócios. E está correto. Não é nenhum absurdo o que ele está fazendo. Não é errado. Ele é um investidor. É permitido você comprar clubes de futebol. Ele já fez duas negociações que levou os jogadores do Botafogo para o Lyon. Primeiro, o Jefinho. Não foi muito bem. Voltou, está de novo no Botafogo. E anunciou antecipadamente que dois destaques do primeiro turno, vamos dizer assim, do Botafogo no Brasileirão, quando liderou com folga, iriam para o Lyon. O goleiro Lucas Perri e o zagueiro André Elson. Os valores que foram revelados na época, divulgados, eram valores altíssimos. Os torcedores do Botafogo ficaram enfolgados. Aí, quando veio a realidade, era muito menos. Uma das razões, até o GE publicou a matéria explicando isso, dizia o seguinte, bem, vai pagar menos aos clubes formadores com isso, né? Porque ele tem que dar um percentual. Que é do bolso do texto para o bolso do texto. Então, ele pode botar o preço que ele quiser. Então, ele faz ali aquela manobra. Se ela é legal, problema nenhum, né? Ele tem as preocupações do fair play financeiro também com o Lyon, porque lá existe o fair play financeiro. E ele vai tentando jogar com as peças. O fato é o seguinte, até o momento, ele não conseguiu fazer dinheiro com o Botafogo. Ele só colocou dinheiro. Porque os jogadores que saíram daqui foram para o outro clube dele lá. E a chance... Gente, não sejam ingênuos, né? A chance do Luiz Henrique ou de qualquer um de se projetar de um clube do texto para um clube que pague por ele uma boa grana é o Lyon. Muito maior do que o Botafogo. Como se fosse do Flamengo ou do Palmeiras, qualquer que tinha metido no Brasil. Porque o Lyon está lá na França. Ou seja, está na Europa. Então, o cara que vai bem no Lyon, ele pode se encaixar, de repente, num Arsenal, sei lá, num outro time europeu de uma outra liga que pague bem. Ou até do PSG, vai, que o cara brilha lá e o PSG cresce o olho em cima do jogador e o contrato. Que é esse o objetivo, claro. O investidor tem que fazer negócios. E o Botafogo, até agora, só botou dinheiro no Botafogo. Então, ele coloca o jogador aqui. Ele vai ficar aqui no futebol brasileiro. O período, ninguém sabe. Eu acho que nem ele sabe, porque ele não vai decidir isso agora. Ele vai decidir oportunamente quando for interessante para os negócios dele. Agora, o que está muito claro é o seguinte. O Botafogo não é a prioridade do Grupo Eagle. Se fosse, o Jefinho não teria saído. O Adrielson não teria saído. O Lucas Perle não teria saído. Não, mas ele tem que fazer dinheiro. Sim, teriam saído se fosse do Botafogo para um clube que pagasse. Não para o próprio John Textor. Porque aí você não está gerando lucro nenhum. Zero. Então, acho que essa que é a questão. Contratou um jogador para o conglomerado. Inicialmente, joga no Botafogo. Mas o tempo que ele vai ficar aqui vai depender do John Textor. E já ficou muito claro que ele toma as decisões, como é natural que seja, de acordo com o que é mais interessante para os negócios dele dentro da sua estratégia. Certa ou errada é a estratégia escolhida. Não fosse assim, o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro da maneira que perdeu. Esses dois jogadores não sairiam. Ele falou, não, agora nós vamos ganhar um campeonato. Vamos ganhar Libertadores. E o Botafogo agora já tem menos de um mês, já tem a primeira partida da fase preliminar da Libertadores. E depois deve pegar o Red Bull Bragantino, passando pelo primeiro desafio. Ou seja, o Botafogo ainda tem que remar para chegar na fase de grupos da Copa Libertadores em abril. Tem essa preocupação ainda. E aí não tem o Pé e não tem o Adrelson. Ah, mas voltou o Jefinho. Por quê? O Jefinho brilhou na França? Tivesse brilhado, não ia voltar, né, gente? Estaria ou no Lyon ainda, ou já estaria em um outro clube dando lucro para o Grupo Eagle. Enfim, tudo que eu estou dizendo aqui não tem nada de errado. É apenas como as coisas são feitas. O cara é o investidor. Vocês acham o quê? Eu coloquei um brinqueiro de manhã, acham que o John Texter tem uma tatuagem do Lyon num braço, do Botafogo no outro, ele é apaixonado pelos dois. Ele cobrou os times porque ele faz negócios no futebol e é perfeitamente compreensível isso. É como o caso do Vasco lá da 777. Os caras estão lá por quê? Eles são donos de vários, do Genoa, de vários times. Isso. Eles estão ali fazendo o quê? Os caras são fanáticos pelo Vasco? Não, eles estão vendo ali uma possibilidade de negócio. E é assim que funciona. E, aliás, o Vasco deve ter um ano bem tumultuado se a 777 não corresponder às expectativas, no sentido de investimentos, resultados esportivos. Tem muita gente no Vasco, situação de oposição, de olho vivo para pressionar a empresa caso ela atrase pagamentos, não cumpra o que está prometido. Vamos ficar de olho nisso. O Vasco deve ter um ano muito movimentado. É sempre bom lembrar, o Vasco é um clube que, politicamente, ele é um clube que está sempre fervendo, sempre fervendo. O Pedrinho agora é o presidente, não acredito que o Pedrinho fique passivamente olhando a banda passar, o time perdendo e os caras, eventualmente, não cumprindo o prometido. Não deve ser essa postura dele, e acho que não deve ser mesmo, não. Se os caras cumprirem o que eles prometeram, o time, lembra? Ah, teve o Flamengo e o Vasco no ano passado, começo do ano passado. Esse foi o último Flamengo e o Vasco com essa diferença entre os times, não sei o quê? Não tem nada disso, você vê as contratações do Vasco, não se compara com o Flamengo. Até é natural que assim... Então, até promessas foram feitas para o torcedor do Vasco. Então, vai ser um ano de muita atenção ali e acho que muita gente vai ficar de olho, a gente vai ter que ficar também acompanhando para ver o que vai acontecer nessa safra do Vasco. É, do lado do Vasco, que se fala que o Pedrinho agora assumiu a presidência, mas pouco pode fazer o Pedrinho, porque quem manda a palavra final é a 777. A 777 não pode deixar brecha. Se deixar brecha, ah, não cumpriu e tudo, pode apostar. Vai ter muita gente questionando, questionando mesmo. E quando eu falo questionando, assim, vai ter muita discussão, muito debate, e eu acho que faz parte também. Compraram o clube, prometeram o torcedor que vão fazer, então que façam. Mas eles já têm aí um... Vira e mexe, tem algum problema com a empresa, né? A gente sempre vê no Noticiário Internacional aí, tal, com os gols danados. Já teve rebaixamento, né? Tem até experiência de rebaixamento, inclusive. Segundo a reportagem do GE, nessa história toda envolvendo Luiz Henrique e Botafogo, há realmente um acordo costurado para o atacante de 23 anos defender o Lyon. Não há definição quanto à data da ida de Luiz Henrique para o Lyon. A questão foi colocada em contrato, mas vai depender das condições do Botafogo no meio deste ano, quando acaba a temporada na Europa. Também será levado em conta o desempenho do Lyon. No momento, a equipe ocupa a 16ª posição do campeonato francês e teria que disputar um playoff para evitar o rebaixamento. Se a equipe cair, aí sim aumenta a chance de permanência de Luiz Henrique no Botafogo, de acordo com essa informação dos nossos colegas do GE. Bruno Prado, que falar desse negócio, eu acho que chega para agregar esse time do Botafogo. Mas essa indefinição quanto à ida para o Lyon, o que a gente sabe é que no contrato existe um acordo para ele jogar pela equipe francesa. Quando, a gente não sabe. Pode acontecer a qualquer momento, como disse o Mauro. Isso que gera, sim, uma certa indefinição quanto a esse negócio do Luiz Henrique. É, mas é o negócio que o Botafogo, que tem hoje o Botafogo depois que ele foi comprado. O Botafogo vinha numa situação muito difícil. Eu já falei aqui várias vezes, acho que o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco, eles se tornaram safes, mas por sobrevivência. Eram times que estavam numa situação, assim, terrível, que tinham deixado de ser competitivos em relação ao que é um time grande do Brasil. Eram times que entravam no brasileiro para não cair. E caíram, todos os três caíram. Os três foram rebaixados. O Cruzeiro demorou três anos para voltar. O Vasco, na última vez que caiu, demorou dois anos e já caiu quatro vezes. O Botafogo já caiu três vezes. Então, era uma questão de sobrevivência. E, claro, todos eles com uma situação financeira terrível. Até por isso, esportivamente, tinham esse desempenho. Então, a partir do momento que o Botafogo foi comprado, passa a ser um negócio. Os donos estão ali para fazer negócio. Que é o normal, nesse tipo de... Um clube empresa agora. Um clube que pertence a um investidor, a um empresário. Esse cara quer ganhar dinheiro. É o natural. Esse cara entrou ali para ganhar dinheiro. E não tem nenhum problema nisso. É o óbvio com esse tipo de negócio. Então, ele vai avaliar o que é melhor. Ele está contratando um jogador ainda jovem, talentoso. Gosto do Luiz Henrique. Acho um jogador muito bom. No período que ele estiver aqui no Botafogo. É um cara que pode ajudar bastante. Pode ser um cara diferente aqui. Eu gosto do Luiz Henrique. Surgiu muito bem no Fluminense. No Betis, ele foi regular. Ele teve bons momentos lá. Não foi ruim, assim, o tempo inteiro. Ele teve momentos bons. Aí caiu um pouquinho. Voltou. Nos últimos jogos até jogou. E jogou bem. Então, é um jogador que pode ser diferente aqui no cenário brasileiro. Quanto tempo vai ficar, vai depender do que é mais conveniente para os negócios do Textor. Do que é melhor para ele e ele que está comprando. E ele vai entender. Para mim, é melhor que ele fique aqui um ano. É melhor que ele vá para lá já no início da próxima temporada europeia. Isso aí não dá para saber. Mas é um cara que pode ajudar o Botafogo. Se for só até o meio do ano, até pelo nosso calendário, ele não vai poder ajudar muita coisa. Porque pode ajudar a levar para a fase de grupos da Libertadores. Por exemplo, que já seria uma coisa legal. No caso do Botafogo, tem essa questão. Ele ainda tem que se classificar para a fase de grupos. Mas os campeonatos todos, os mais importantes, eles são decididos lá no final do ano. Mas se ele ficar aqui pelo menos um ano, é um cara que pode ser, sim, um atacante de um nível acima da maioria aqui do futebol brasileiro. Piperno, a sua opinião sobre essa transferência. Luiz Henrique chegando ao Botafogo. Mas é aquilo. É a contratação do grupo lá do John Textor, do Eagle Football, que a gente passou aqui. Um grupo que tem várias equipes no mundo do futebol. E a ida dele para o Lyon vai depender do desempenho do Lyon, vai depender também um pouquinho do desempenho do Botafogo. O que falar dessa transferência, desse negócio que foi fechado aí pelo John Textor? Bom, o Textor é um investidor, então é óbvio que ele quer ganhar dinheiro, né? Essa é a primeira preocupação dele. Ele não teve, em 2023, um grande segundo semestre. Foi quando o Botafogo despencou e o Lyon, surpreendentemente, ficou um tempão como o último colocado. O Lyon é um time grande na França. Foi o time do Juninho Pernambucano, épita, campeão nacional. Depois disso, frequentou várias vezes a Champions e não se justifica o Lyon ter passado tanto tempo lá na rabeira do campeonato. Mas ele é um investidor que pensa em muitas variáveis. Ele contrata um jogador não para um time, mas para um grupo. O Luiz Henrique certamente vai ficar migrando aí entre os times que o Textor tem sob o seu guarda-chuva, porque são times, inclusive, com calendários diferentes. Então, ele como investidor sabe que é importante o Botafogo jogar a Libertadores. E quem sabe, até depois, no segundo semestre, jogar o mata-mata de Copa Libertadores. Então, se o Luiz Henrique conseguir contribuir para que o Botafogo avance até a fase de grupos e depois para as oitavas, lá para o mata-mata de Copa Libertadores, lindo, o investimento está muito bem, enfim, muito bem resolvido. E aí ele pode pensar se esse jogador vai ou não para o Lyon, segue ou não com o Botafogo, se vale a pena também investir mais para que o Botafogo faça um grande campeonato brasileiro. Porque tem uma coisa. O Bruno citou essa questão da SAF, em muitos clubes grandes que estavam praticamente, enfim, desmoronando. No caso do Botafogo, tem o copo meio cheio, o copo meio vazio. O Botafogo sonhou com o título brasileiro, se tornou o grande favorito, porque abriu uma vantagem muito grande em relação aos outros, e caiu no final e acabou terminando o campeonato brasileiro em quinto lugar. Foi um anticlímax, foi uma decepção para o torcedor que estava lá eufórico e tal, mas não vamos deixar de reconhecer que foi um avanço em relação a tudo que o Botafogo fez nas temporadas anteriores. O Botafogo terminou em quinto. No outro ano, o Botafogo ficou no meio de tabela. Antes disso, o Botafogo era um time de Série B. Antes disso, o Botafogo era um time que caiu para a Série B. Então, foi o melhor ano do Botafogo em muito tempo. Em relação a isso, o Textor, claro que com a emoção do cara que queria o título e tal, ficou o pé da vida, falou um monte de bobagem no final do campeonato. Mas aí, a frieza do investidor aponta para um relativo êxito. E o Lyon, uma marca importante, não pode continuar onde está. Não pode correr esse risco de ir para a Série B da França. Então, é claro que faltam 16 jogos, tem tempo aí para reagir. O time até melhorou, esboçou a reação nessas últimas rodadas. Mas ele sabe que com o que está lá, provavelmente, o Lyon, até por ter jogado melhor essas últimas rodadas, deve escapar. Então, nesse primeiro semestre, ele pode investir no Botafogo. E o Lyon tem só mais 16 jogos até o final da temporada europeia. Se vira com o que está lá. Aí, no meio do ano, ele avalia e vê para onde vai o Luiz Henrique, se tem mais algum jogador do Botafogo que interessa, se vale a pena garimpar mais alguém para reforçar esses dois times. Porque, certamente, ele quer que o Lyon... O Lyon vai ser realmente a grande janela, a grande vitrine desse grupo. Até porque, por estar na Europa, vai ser por onde ele possa vender jogadores para clubes maiores.